Segundo ano, cadê vocês? Crianças, vocês estão aí? Espero que sim, hein? Vamos para a nossa aula 1 de português, isso. Hoje nós vamos aprender coisas novas, tá? Nós vamos falar sobre aumentativo e diminutivo. Aumentativo é quando é muito grande e diminutivo, quando é pequenininho, tá bom? E hoje nós vamos fazer das páginas 158 até a página 163, tá? Eu vou colocar um vídeo bem rapidinho, bem legal, para vocês entenderem aí o nosso conteúdo de aumentativo e diminutivo. Vamos assistir, crianças? Eu vou colocar um vídeo bem rapidinho. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É um conteúdo bem facinho, tá bom? Qualquer coisa, pausem o vídeo, voltem o vídeo para vocês entenderem melhor. Mas não tem segredo. Aumentativo é o que é muito grande, diminutivo é o que é muito pequenininho. Vou deixar um beijo bem gostoso em todos vocês. Espero todos vocês no Zoom, hein? Tchau, tchau, crianças!